A Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica possui, segundo declaração do ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, o melhor plano de contingência para a Copa. A capacidade de resposta do Estado se deve à construção da subestação Menino Deus, um dos principais legados do Mundial. Uma subestação que leva o nome de GIS, porque é uma subestação com isolamento a gás, compacta, do ponto de vista sem agressão ao meio ambiente, acrescentar qualidade, segurança e confiabilidade ao sistema elétrico da região metropolitana e da capital, e principalmente para cinco bairros, Praia de Belas, Santa Tereza, Menino Deus, Assunção e Cristal, beneficiando 150 mil pessoas. A CE também adquiriu duas subestações móveis, que estão à disposição em situações de emergência ou para ampliar o sistema energético em diferentes pontos da cidade. Investimentos da ordem de mais de 100 milhões, todas as obras exigidas e vinculadas diretamente à Copa, obras de distribuição, são oito obras, todas concluídas, 100% concluídas, e quatro obras de transmissão, também todas concluídas, atingindo a soma de 104 milhões.